Oi, eu sou a Abby, seja bem-vindo ao Com Amor Livro Bom, hoje o vídeo é um pouquinho diferente Vamos falar sobre mim, sobre Beatriz Cambraia Vim trazer, não é tipo uns 50 fatos, mas é quase isso Vou trazer, falar só, entendeu? Algumas coisas sobre mim, sobre minha vida com a leitura, sobre a minha vida como um todo Pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor Agora que a gente bateu 2 mil inscritos Enfim, eu tô tão feliz, tão feliz de não fazer noção Porque assim, é tanta gente incrível e eu sempre recebo comentários tão positivos E isso é muito, muito bom porque, sabe? Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho E receber muito amor e muito carinho de volta faz eu querer dar tudo de mim Então eu tô muito feliz mesmo, muito obrigada por cada um que tá aqui Tentar tornar esse vídeo o mais informal possível É, eu sou Beatriz Me chamo Bia, digo pra todo mundo que eu sou Bia Porque só quem me chama de Beatriz são os meus pais quando eles estão tipo bravos, sabe? Com raiva ou que eu fiz alguma coisa Ou às vezes que eles só estão estressados mesmo E aí não rola nem um filho, nem um Bia Só Beatriz E aí quando alguém me chama de Beatriz eu já fico meio assim Hum, te fiz alguma coisa? Então eu prefiro Bia mesmo Tenho 22 anos Apesar de que em alguns lugares eu disse que eu tenho 23 Porque aí já entra um outro fato, entendeu? Eu tenho um leve problema com a minha idade Dos 18 pra cá o negócio só desandou Eu sempre erro a minha idade Mas eu tenho 22, certeza Eu nasci em 1998 17 de agosto de 1998 Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Eu comecei o meu trabalho com a internet Com outro perfil, um perfil de maquiagem A maquiagem me ajudou muito num processo que eu passei Foi um processo muito difícil, sabe? Que eu não tava legal, não tava bem E a maquiagem trouxe isso de volta A leitura até então tava parada Eu parei de ler em 2016 Por conta de uma ressaca que eu entrei Depois disso, como eu saí da escola pra faculdade E teve toda aquela transição As coisas mudaram na minha vida E eu acabei deixando pra lá o hábito da leitura Ali é só mesmo as coisas da faculdade E aí comecei a trabalhar com maquiagem Comecei a gravar vídeos Challenge, no caso Porque eu gravava os vídeos Porque como eu estou aqui gravando vídeo Vocês podem perceber que é algo que eu gosto de fazer Eu gosto de me sentar na frente de uma câmera E conversar Como se eu estivesse conversando com qualquer outra pessoa Eu sou muito essa galera Tagarela Tagarela Normalmente Mas eu também sou tímida Mas enfim A maioria de vocês que estão aqui também são assim Provavelmente E aí gravei os vídeos pra lá Tudo Só que aí No final do ano passado Eu passei por um processo de Reencontro Redescoberta Tive uma crise Eu tinha transtorno de ansiedade Desde 2018 Tenho ainda, né? Só que no final de 2020 De setembro até dezembro Eu entrei em crise Então foi um período Muito difícil Principalmente o mês de novembro E... Aí eu comecei a me questionar O que era que eu queria O que eu precisava E a minha psicóloga Me recomendou Procurar coisas que me fizessem bem Faz coisas que te façam bem Que tu gosta de fazer Tu precisa respeitar o teu tempo Se entender Dizer sim pra você Por mais que isso signifique Dizer não para os outros Se priorizar E aí voltei A ler E aí comecei a me questionar E agora? Né? O que é? Quem é Bia? Quem é Beatriz? E comecei essa discussão Comigo mesma É... Eu sou bem magrinha Eu peso 50... Agora 57 quilos Na época eu pesava 58 Com a crise eu caí pra 52 Só que eu sempre fui magrinha Eu tenho 1,71 Então eu sou bastante alta E o meu peso faz com que eu seja magra Foi algo que sempre me incomodou Sabe? Eu não gosto de ser magra desse jeito Eu queria, né? Não ser tanto Mas sou E hoje já me aceitei assim, entendeu? Só que em novembro Quando eu perdi todos esses quilos Eu não conseguia nem me olhar no espelho, gente Porque Eu não gostava do que eu via, sabe? E aí eu pensei Eu falei Cara, eu tenho que fazer coisas Que eu gosto Que eu faço porque eu gosto Que é algo onde eu me enxergo E aí eu criei o bookstagram Eu vou chorar Eu vou chorar E... Foi aí que eu criei o bookstagram Em setembro E lá eu conheci Pessoas Pessoas Incríveis Pessoas Me apoiaram Me acolheram Que hoje são minhas amigas Gente, pessoas boas Sabe quando você enxerga uma pessoa Que ela é boa E que ela te dá amor Sem pedir nada em troca E eu senti isso lá No perfil Eu senti isso no perfil E eu falei Cara Eu me reencontrei Sabe? Eu me achei É isso, sabe? E aí as coisas foram fluindo Eu abandonei Entre aspas Outra conta Me despedi de todo mundo E foquei no bookstagram O nome com amor livro Vem do com amorbia Porque eu sempre gostei muito De escrever bilhetinho Escrever cartinha Receber também, né? Mas eu sempre preferi escrever Para dar para os meus pais Para os meus amigos Para o meu namorado Enfim, sempre Sempre gostei E no final Eu sempre colocava com amorbia E quando eu fui criar o instagram Eu pensei Cara Com amor é livro Todo livro Que você Que o autor escreve É com amor Ele colocou Um pouco dele ali Para você ler Então Com amor livro Surgiu daí E aí Criou o bookstagram E aí Vídeo, gente Queria gravar vídeo Gravei dois vídeos Para lá para o GTV E eu falei Meu Deus Eu amo gravar vídeo Eu gosto de fazer isso Falar 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 Eu falo demais E falei Vou fazer isso Criei o youtube E aí De novo As meninas Vieram me mostrar Que elas são perfeitas Que elas são incríveis E começaram a divulgar Começaram a Se inscrever Curtir Comentar E divulgar Elas panfletam Vocês tem noção? Elas panfletam Panfletam Esse canal Eu fiquei Mano Como assim? Entendeu? E eu fiquei Muito feliz E foi assim Que o meu canal Começou a crescer Por causa delas Sabe? E foi que eu comecei A fazer os vídeos Os livros Voltaram a ser Tipo assim Um foco Na minha vida Durante uns dois meses Até que Veio a prova Da UAB Esse é outro fato Sobre mim Eu fiz faculdade De Direito Terminei ela Em dezembro De 2020 Ainda não tenho Diploma Por conta da pandemia Mas terminei a faculdade E aí veio A UAB Cara, eu preciso estudar Para a UAB Preciso passar E foi que eu falei Mas eu não quero Sabe? Deixar de fazer coisas Que eu gosto E que me façam bem Para focar só em uma coisa Que é a minha prioridade Hoje Porque uma hora Eu vou cair de novo E eu não quero mais cair E depois que eu decidi isso Foi que veio As dicas de estudo Que tem um vídeo aqui falando Sobre prioridades Sobre como você fazer Para ajeitar O seu estudo Com a leitura Então vai lá assistir Se você precisa disso Continuei lendo Só diminui o ritmo Da leitura Para uma hora por dia O que mais eu tenho Para falar? Não sei, gente Eu tenho um namorado O Sávio A gente está junto Tem três anos E alguns meses Moro com meus pais Que eu sou completamente Apaixonada por eles A gente tem uma relação Muito linda Graças a Deus A minha família é muito unida Tudo na minha vida Tem as mãos de Deus Eu vejo ele Em tudo, tudo, tudo E eu tenho certeza Que cada uma das pessoas Que me ajudou Meio que indiretamente Sem saber No meu período mais difícil Principalmente lá no Instagram Foram pessoas enviadas por ele Eu tenho certeza Absoluta disso Eu sinto no meu coração Sabe quando você se olha E depois de tudo isso É o que eu tenho para dizer para vocês Se você está passando Por uma fase difícil Não deixe de lutar Eu sei Eu sei que é muito difícil Mas você consegue Cara, a gente é muito mais forte Do que a gente imagina Você já tem noção E hoje Eu me olho Eu olho os vídeos Eu olho o Instagram Eu me olho no espelho Me reconhecer ali, sabe? Essa é a Bia Essa é a Beatriz E eu estou muito feliz com isso Essa sou eu Essa sou eu Muita gente nova por aqui O que me deixa muito feliz Então eu acho que esse vídeo Foi feito no momento Que ele deveria ser feito, sabe? E informal do jeito que eu queria Não tem roteiro nenhum Vamos deixar mais para frente Eu faço um vídeo Respondendo perguntas sobre mim Que vocês querem saber Mas o vídeo de hoje É só um apanhado geral De Beatriz Cambraia Para você Tudo bom? É isso Beijo E até a próxima Tchau